oi gente tudo bom para falar esse olho vou usar só uma sombra tá eu já fiz toda a pele já limpei lavei e eu usei esse dream nude by maybelline airform e o pó que eu usei também da maybelline ele não tem brilho é um match cal prime e len essa sombra gente aplica com água eu já fiz esse lado com o lápis preto eu vou passar bem rente os filhos e ele é a língua calinha d'água até o meio do olho eu vou usar o pequeno e eu vou preencher aqui nas bochechas eu vou aplicar bounce by Maybelline covex o rímel que eu vou usar é da Revlon, bastante rímel, você sabe disso, o rímel nunca é demais daqui a pouco eu vou usar o batom da Natura não dá pra me ver porque ele é meio antigo, tá acabando vou limpar um pouco da sujeirinha com pantonete e pra finalizar o look vou usar Soft Gentle da MAC, vou usar um pincel pequeno, poucas camadas porque é uma maquiagem bem simples com uma cor só basicamente do olho pra quem não gosta de botar muita sombra no côncavo, na linha d'água então pode usar uma sombra assim, principalmente no dia a dia, fica legal espero que vocês tenham gostado, tchau!